Música Bem, senhoras e senhores, vamos aplaudir a portar a pronúncia do Distrito Espírito no 7 de setembro. Música Vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, vamos aplaudir, senhoras e senhores. Música 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 Recebendo os aplausos Recebendo os aplausos Recebendo os aplausos Recebendo os aplausos Representando o Banda Show do movimento colar Banda Show da integração Globada é cultura Sob a edição do 6º de setembro 6º de setembro do primeiro ano Seu 5º de defesa do ano Simplash 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 Mil15 Pal式ot beginning Música 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 Bem, senhoras e senhores, nesse momento, gostaríamos de encerrar o destino cívico do Centro de Contego. Agradecer a todos vocês, a todas as autoridades, a todas as autoridades, a todas as autoridades. Agradecer a todos vocês. Agradecer a todos vocês.